Olá, ótima tarde para todos vocês que nos acompanham aqui no programa Um Novo Olhar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a grande onda de pedidos de demissão, pois é, um fenômeno conhecido também como a grande resignação. Algumas pesquisas indicam que alguns brasileiros pedem demissões em ritmo recorde, meio milhão por mês. Pois é, nessa reflexão, juntos aqui nessa tarde, teremos a companhia da Lê, Alexandra Crassini e Delmar Franco. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Fernanda, Alexandra. É uma alegria muito grande estarmos juntos com esse tema tão atual, tão desafiador e de profundas reflexões. Fernanda? Obrigada, Delmar. Prazer, vai ser trocar um pouco sobre esse tema. E aí, Elê, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui, principalmente hoje, em dois anos de pandemia. É o primeiro programa que eu estou gravando aqui da sede do Instituto Evoluir, na rua Fernandes Pinheiro, no Tatuapé. Então, voltei aí, já engatando aí nesse tema de trabalho, que a gente está falando de trabalho online, trabalho híbrido. Então, lembrando o que será que é que está acontecendo, né? As pessoas estão realmente... É um movimento que começou nos Estados Unidos e Europa, está acontecendo também no Brasil, num número menor. Tem sido conhecido no mundo inteiro como a grande resignação. Nos Estados Unidos, em torno de, olha só, 4 milhões de pedidos de demissão por mês. Então, o que será que está acontecendo? É claro que a gente sabe que a pandemia, de alguma forma, acelerou muitos movimentos. Até a questão do trabalho online, do estudo online, que algumas empresas, escolas, estavam ali naquele movimento de será que isso dá certo? E a gente vivenciou aí nesses dois anos e agora, nesse momento, 2022, a gente está vivendo uma nova realidade. Para mim, é que venho de uma geração no qual a gente trabalhava das 8 às 5 dentro da empresa. Hoje, eu conheço algumas empresas que ainda trabalham nesse modelo e tem outras empresas que estão aí modificando. Hoje, por exemplo, acabei de falar com o gestor e eles estão ali também tentando entender. Ah, vão ser três dias na empresa, dois dias em casa. E isso significa o quê? Que as pessoas estão buscando novas formas de viver, de se relacionar, tanto no pessoal como no profissional. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Quais são, quais seriam as grandes motivações das pessoas em estarem pedindo demissão, né? Fernanda, Delmar. Obrigada, Lê. Eu confesso que eu, Fernanda Malakia, estou, assim, me sentindo muito animada, muito alegre com essa conversa nossa hoje, com essa tarde, porque eu confesso que, para todas as gerações, o trabalho tem um significado diferente, né? E eu vejo isso na minha geração, quanto jovens olham para o trabalho de uma forma diferente. Tem uma relação com o trabalho, né? Até mesmo com a própria demissão, o desligamento tem também um olhar diferente, né? Um novo olhar. Muito bem. Delmar, quais são, você acha, assim, Delmar, as possíveis causas que pode estar por trás desse fenômeno, das ondas de demissões? As causas, eu vou dizer que, como eu gosto de olhar cada caso como um caso, cada demissão é uma demissão. Então, eu fiquei, eu fiquei, assim, surpresa com 4 milhões por mês de pessoas pedindo demissão. E aqui no Brasil, 500 mil pessoas pedindo demissão. E, quer dizer, pedir demissão, a pessoa não vai liberar o fundo de garantia, ela não tem uma série de direitos. Então, quando você me pergunta das causas, né? É uma causa para cada um que fez esse pedido de demissão. Agora, como a gente está conversando, generalizando, tem dois grandes motivadores. Um, muitas pessoas, a maioria, numa proporção bem alta, fogem da dor. Então, muitos estão pedindo demissão porque, assim, já estão em crise de ansiedade, crise de fobia. Estão com estresse, estão com doença de pele, estão com queda de cabelo, estão com enxaqueca, estão com baixa imunidade. Quer dizer, não consegue mais dormir. É tanta coisa ruim que a pessoa fala assim, não, chega. E, às vezes, a fonte, a causa é o trabalho. E, como disse a Lê, às vezes, não. Mas a pessoa está vendo que é ali. E ela vai, ela pede a conta, né? Ela pede demissão. Lembrando do doutor Reinaldo, né? Que falecido já há quase duas décadas, ele dizia assim. Quando a pessoa já não está mais satisfeita onde ela está, começa agradecendo todo dia e já visualizando uma outra coisa melhor. Olha como ela era sábio. Por quê? Porque se você está mal e deixa ficar pior, e aí você fica com um sentimento ruim em relação à empresa, a você, e daí você já sai numa vibração que não é legal. E aí, como é que você vai arrumar um outro trabalho? Se você agradece todo dia, mas já sabendo que você não vai ficar nesse lugar, que você vai procurar outro, que você está com outras ambições, olha a diferença vibratória. Então, a maioria, infelizmente, acaba pedindo demissão por fatores negativos. E poucas pessoas, mas muitas ainda assim são muitas, elas vão porque elas querem um salário melhor, um ambiente de trabalho mais saudável, quer dar um upgrade na qualidade de vida. Essas são as pessoas que vão em direção ao prazer. E tem as que fogem da dor. No planeta, no momento, a porcentagem estimada, mais ou menos, dizem que é 70% foge da dor e 30% vai em direção ao prazer. E pelo que eu andei vendo na sua pesquisa, Fernanda, está indo por aí também. A maioria sai porque não está aguentando mais. Eu vou ficar doente, eu vou ficar louca, eu vou ficar não sei o que, eu vou sair. E aí a pessoa sai, pede demissão. Mas tem aqueles que falam, não, eu quero um salário melhor, eu quero um ambiente de trabalho melhor, eu quero melhorar minhas relações. Então, se você está nessa, começa já, né, visualizar esse outro lugar para você poder fazer essa transição com qualidade. É isso aí, né, Alê? Com certeza, uma coisa que a Delmar falou, né, que é fazer com qualidade, né. Esse é um grande ponto, porque como eu venho trabalhando há muitos anos, né, com transição de carreira, é um tema que eu amo trabalhar. E aí, quando eu olho para a minha própria história, né, eu já fiz transição de carreira, porque eu estava nesse estágio. Eu falei, ah, não aguento mais, não quero mais essa empresa, não quero mais esse trabalho. Eu fui lá, sem ter feito um planejamento, né, pedi demissão. E ok, pedi demissão. E aí, depois eu falei assim, nossa, mas e agora? O que eu faço depois da demissão? Eu sabia o que eu não queria naquele momento, mas depois, no pós-demissão, eu falei, nossa, mas e agora? E aí foi todo um trabalho de reconstrução, ressignificação, por isso, quando alguém chega para mim aqui no Evoluir e fala assim, senta na minha frente e fala, Alê, eu não aguento mais, eu vou pedir demissão. Então, eu sempre peço para a pessoa calma. Primeiro você vai respirar, vamos entender a situação. E aí a gente vai entender que contexto é esse. E quando a gente fala de contexto, é entender todas as dimensões que a pessoa está passando. No trabalho, no pessoal, na saúde, nas relações, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Porque muitas vezes também tem esse ponto da insatisfação com o ambiente de trabalho ou com a profissão que está exercendo e, algumas vezes, isso fica maior, sabe? Quando parece que fica mais difícil por conta de questões pessoais. Às vezes, a pessoa está passando uma questão na vida pessoal, que aí ela fica achando que é tudo trabalho. Então, quando a gente faz um trabalho de ressignificação, de entendimento da situação, aí a pessoa passa a entender aquele momento que ela está, para poder, aí sim, tomar uma decisão consciente. E olha, gente, eu já vi acontecer de tudo. Teve gente que ia pedir demissão, aí depois ressignificou, ficou na mesma empresa, saiu, voltou para a mesma empresa. Teve gente que falou, não, gente, é essa empresa mesmo que eu quero ficar, porque agora eu estou me entendendo melhor, eu preciso fazer um curso, me atualizar. E teve gente que falou, olha, ok, nesse momento não é essa empresa, porém eu preciso de um planejamento financeiro, eu vou fazer uma transição pensada, vou começar a conversar com pessoas. Como a Delmar falou, a visualizar, a conversar com pessoas, empresas, e aí sim, a hora que eu tiver uma segunda opção, aí eu posso me desligar. Lembrando que, falando de Brasil, a pessoa que ela trabalha sob uma condição CLT, quando ela pede demissão, ela perde alguns direitos ali, né? Então, assim, por isso que, principalmente, né, com essa questão da condição financeira, da estrutura, ela precisa pensar para não ser levada, pensar e se planejar para não ser levada pelas emoções, e às vezes chega ela e fala, ah, não aguento mais, amanhã eu vou lá, aí tudo bem, né, pede demissão, resolve um problema, arranja um monte de outro problema, né, Fernanda? A sua fala me fez refletir, né, também o quanto hoje a questão do trabalho é uma discussão que atravessa, é atravessada por várias coisas, né, várias outras questões. Então, o próprio escutamento mental, o estresse, os altos índices de ansiedade, hoje nós sabemos que o Brasil, ele está, assim, no topo, né, nos índices de ansiedade e depressão. Então, trazendo a nossa conversa mais para o campo da saúde mental, também pode ser um fundo, pode ser um, essas questões de esgotamento mental, estresse, ansiedade, a própria depressão também, pode estar relacionadas também com essa demissão voluntária, Delmar, você acha? Eu acredito que sim, é um dos fatores, né, as questões emocionais. Então, nós falamos de motivações internas, mas também não tem só as motivações internas, tem, por exemplo, o ambiente que a pessoa está inserida, né, tem uma questão, por exemplo, às vezes cultural, né, em algumas culturas, você pedir demissão, isso não é bem-vindo. Então, às vezes a pessoa aguenta altos índices de estresse, a pessoa fica em estado depressivo, a pessoa, então tem muito sim, esses fatores, só que chega uma hora, às vezes a pessoa não aguenta, porque esse que é o problema, às vezes é esticar demais a corda, é não pedir ajuda no meio do caminho. Então, nós temos vários fatores, fora que se a pessoa ficar assistindo televisão, então, tem lá. Porque tem a questão também, tem gente que tem tanto medo de ser demitida, eu conheci muitos que pedem demissão antes. Então, veja você, é um medo de ser, e aí vem, né, e tem a demissão, que nós sabemos que também é bem alta, né, demissões, não que a pessoa pede, mas quando as pessoas são demitidas. Eu estava ouvindo ainda hoje uma demissão em massa, que a justiça refez, e a empresa teve que readmitir mais de 500 funcionários pela justiça. Eu fiquei pensando, imagina essas pessoas que já foram demitidas, terem que ser readmitidas, né, eu fiquei pensando no clima psicológico mesmo, dessa empresa, como é que fica, então, desses 500, quantos vão aguentar? Quantos vão ficar com medo? Eu falei, isso aqui é uma questão de tempo, né, esse desgaste, porque aí mexe muito, quando a pessoa é demitida, para alguns, por mais que todos que chegaram até mim, falaram, deu mara e fui demitida. Eu falei, é, então agradece. Você foi, você está com a consciência tranquila? Estou. Eu falei, se você fez um bom trabalho e foi demitida, mesmo assim, é sinal que a vida está te trazendo uma coisa melhor. Porque o trabalho é uma sala de aula da escola, da vida. E, às vezes, você já aprendeu nessa empresa, no cargo que você estava, você já aprendeu o que você precisava aprender. E na escola não é assim? Você entra no primeiro ano, você aprende a ler e escrever. Aprendeu a ler e escrever, a professora te prende? Não, você chega no final do ano, você vai para o segundo ano. Mas, na hora, às vezes, a pessoa, por quê? Mexe com coisas, às vezes, de rejeição, né? A pessoa se sente rejeitada, não se sente reconhecida. Ou, então, ela acha que não gostaram do trabalho dela. Enfim, aí vai para um monte de fantasias e viagens, né? Então, sim, às vezes, a pessoa vai subindo o nível de estresse e esse é um dos fatores. Mas, aí, a gente precisa ter sempre esse olhar mais amplo, né? Das influências econômicas, políticas, sociais, familiares. O próprio ambiente, por exemplo, eu tenho certeza que influencia a época do ano. Então, nessa época que nós estamos entrando agora, né? Nós estamos indo, este mês, por exemplo, para o inverno. Então, já é um alerta que costumamos dar, né? Que no inverno, por exemplo, as pessoas ficam mais introvertidas. Elas ficam mais em si mesmadas, vamos dizer assim. Então, todos esses fatores, sim, influenciam para a pessoa tomar essa decisão abrupta. E aí, como disse a Alê, com consequências que talvez a pessoa nem pensou antes. Que tal fazer o processo de demissão com ajuda? E os coaches estão aí hoje, né? A Alê, ela faz parte ativa desse grupo do Instituto Evoluir, que está pronto para te acolher nesse momento onde você está em dúvida, você está em transição, você não sabe se você quer, não quer, e começa a ver que já pegou no teu físico. Porque você deu motivos aí que já pegou, né? Se a pessoa já está com ansiedade, já está com estresse, já está, opa, já foi para o físico. Então, pede ajuda que todo período difícil, com ajuda você passe ele muito melhor em boa companhia. Fernanda? Ótimo, Ademora, ótima reflexão. Eu confesso que eu fiquei aqui pensando, né? Esse semestre da faculdade, eu estou fazendo, eu estou tendo psicologia do trabalho, então, psicologia organizacional, né? E nosso projeto de intervenção é olhar para um grupo de trabalhadores. e nós estamos olhando para um grupo de trabalhadores, operadores de telemarketing. E aí, quando a gente vai para esse campo, a gente vê realmente tudo isso que você trouxe, os dois lados, né? Diversos contextos também, o que a Le comentou. O quanto o trabalho, sim, pode ser algo, um ponto de estresse. Sim, como as condições do trabalho também pode, de uma certa forma, alavancar essa demissão voluntária, né? Porque hoje, como eu iniciei falando, a nossa geração também tem um significado totalmente diferente, né? Então, o que não está legal, tchau, né? Então, é interessante a gente trazer, assim, para a conversa os diversos pontos, né? Diversas reflexões sobre geração. Muito bem. Ale, eu acho que, seguindo, né, nessa linha de que nós estamos falando, de um lado, nós estamos tratando de demissões voluntárias, né? Onde nós estamos reconhecendo tudo que está por trás desses pedidos de demissões voluntárias. Mas o outro também tem as pessoas que são submetidas a esse processo de desligamento, né? E qual que você acha, assim, a perspectiva que nós podemos oferecer para essa outra ponta da sociedade, assim, da realidade, né? É muito importante esse ponto, né, Fernanda? Porque, assim, a demissão, a pessoa, quando ela passa por um processo de demissão, em maior ou menor grau, maior ou menor intensidade, é sempre doloroso, mexe muito com a autoestima da pessoa. Então, independente da situação em que ela esteja financeiramente, ela dói, né? Porque, como a Delmar falou, né? Pega alguns pontos, às vezes, é um sentimento de rejeição. E a pessoa, realmente, vai para um lugar de baixa autoestima. Então, o primeiro passo, né, quando a gente trabalha com uma pessoa que ela, ou vai ajudar uma pessoa que ela passou por um processo de demissão, é trabalhar a autoestima dela. É ajudá-la, né, a se colocar, a se entender naquele contexto, olhar para a dor, porque é uma dor, acho que é importante reconhecer isso. A gente tem falado, desde o início da pandemia, bastante aqui nos programas da TV e da rádio, né, daquela curva da mudança da Elisabeth Kluber-Ross. Então, que essa curva, ela é trabalhada com pessoas que passam por mudanças, por processos de luto. E a demissão é um luto. É um momento ali da sua vida que teve uma cisão. Então, tem o momento do choque, da negação, da raiva, né, até chegar na aceitação daquela situação. Então, tem um processo. E esse processo, ele, como a Delmar falou também, para mim, eu já passei por essa dor. Então, assim, quando você passa com o apoio, com o suporte de um psicólogo, de um coaching, ou até às vezes busca também, né, depois que você trabalhou aquele primeiro momento, né, uma constelação para entender qual é o próximo passo, ou quais elementos do passado que de repente estão influenciando ali no seu momento atual ajudam bastante. Então, a pessoa tem um suporte, o primeiro passo, o primeiro passo é trabalhar a autoestima, porque independente de como foi essa demissão, a autoestima da pessoa fica, assim, abalada. Então, eu já passei por esse processo, e a gente costuma sempre falar aqui no Instituto, né, quando a pessoa é demitida, é, poxa, né, e trazer essa visão para a pessoa que é uma nova oportunidade. porque também, uma coisa que eu aprendi aqui é assim, às vezes, né, a pessoa, ela já está num trabalho, ela já está num lugar, e ela, sabe, ela está naquele processo de, ai, não aguento mais, ela levanta, a alma dela não vai, vai, chegou o corpo lá, né, chegou o corpo, a alma dela fica em casa, dormindo, relaxando, mas o corpo, ela sabe que está no trabalho, né, a pessoa chega, sabe, então falam com ela, ela está ali, mas ela não está presente, né, e aí, a empresa vai e manda embora. Então, muitas vezes, a pessoa, né, ela está num trabalho, ela está infeliz, então, é importante, quem estiver nos escutando agora, que está, está trabalhando, está se sentindo muito triste, muito infeliz, está percebendo que é só o corpo que está indo para o trabalho, busca ajuda, né, fica uma conversa também, com aquele que passou por um processo de demissão também, buscar ali para se reconstruir, por quê? Para a pessoa poder buscar um novo trabalho, só depois que ela trabalha a autoestima dela, que aí ela, minimamente, ela se estabiliza, para também entender as lições daquele processo, daquela jornada, para ela poder se reestruturar, e dar o próximo passo, se não fica muito difícil dar esse próximo passo em direção a uma nova profissão, um novo trabalho, uma nova oportunidade, né? Boa, Alê, acho que já pegando o gancho do que você está trazendo, Alê, Delmar, eu gostaria de direcionar uma reflexão, assim, para você, porque acho que alguns de nós, né, ouvimos, em algum momento, quando a gente vai tomar uma decisão, a pessoa fala assim, olha, faz um balanço, pondera os benefícios, os prejuízos, né, e falando em relação do trabalho, qual que é a importância de fazer essa reflexão interna também, né, sobre esse processo, dessa relação de benefícios, prejuízos, esse balanço? Ela é muito importante, porque aí você vai estar fazendo com que a mente e o coração, né, o cérebro e o coração, eles se aliem, se deem as mãos, por quê? Quando essas decisões são muito intempestivas, às vezes a pessoa se arrepende depois, né, então fazer um balanço, ele é sempre importante, colocando mesmo numa folha de papel os prós e os contras, tipo uma balança, né, a pessoa vai vendo ali, ela vai escrevendo, vai saindo, às vezes na cabeça está tão agitada, uma hora ela pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa, mas aí quando você coloca no papel, parece que dá uma clareada, você consegue ver seus pensamentos fora de você, você pega uma folha A4, passa uma risca no meio, e você coloca ali, né, quais são as vantagens de ficar no lugar onde eu estou trabalhando e quais as vantagens de sair, né, sempre olhando para as vantagens, o que tem de bom, porque o conflito está sempre aí. Agora, eu estava pensando na pirâmide de Maslow, sabe, porque às vezes as pessoas, elas estão naquele ponto da sobrevivência, elas não estão mais aguentando, né, e você falou justo telemarketing, e aí eu fiquei, na hora que você falou assim, puxa, é que o jovem, ele já vem com uma coisa de procurar significado, e eu fico pensando qual que é o significado de ficar seis horas no telefone ouvindo pessoas e tendo que dar respostas mecânicas, é mais fácil colocar mesmo uma mensagem eletrônica, porque são pessoas jovens que não vão resolver aquela questão que a pessoa está vindo buscar, não vão resolver, então essa pessoa começa a se sentir assim, mas qual a importância do meu trabalho, qual o significado desse trabalho para mim, para a pessoa que está ligando aqui, né, para a empresa, então eu sinto que sim os jovens vêm buscando mais isso, né, que é o que você falou que vem mudando aí há várias décadas, então trazer para essa reflexão que você está trazendo, né, nessa balança, nessa ponderação antes de tomar uma decisão, começar por esse ponto, qual é o significado desse trabalho, porque será que justifica adoecer e já fazendo a ponte entre o espiritismo e o que nós estamos falando, Kardec perguntou para os espíritos, né, o que é trabalho e a resposta foi muito clara, toda atividade útil, então se sentir útil, né, que é um pouco, né, na maneira dele no século XIX, no século XIX, trazer esse ponto, né, eu estou sendo útil, quer dizer, tem significado, é quase a mesma coisa no sentido, né, dessa palavra, então, lembrando de Maslow, eu lembro que primeiro, assim, o trabalho, ele auxilia na sobrevivência, ótimo, ele traz segurança, interno, externo, eu trabalho num lugar seguro, inclusive fisicamente, porque tem pessoas que se submetem em ambientes de insalubridade, e aí eu fico pensando, são questões, né, para olhar de tantos ângulos, né, e aí esse trabalho, ele me ajuda na minha autoestima? Será? Porque tem pessoas também que estão sofrendo abusos dentro de trabalho e não estão percebendo, né, então tem tantos, tantos pontos para serem, como você falou, analisados antes de tomar uma posição, mas importante levar todos eles em conta, e às vezes, o que eu digo, é quando você está ali no meio, você está no meio de uma tempestade, né, porque nós estamos falando de pessoas que estão tomando a decisão de se demitir voluntariamente, né, e se 30% é a média que está indo já em direção a esse significado maior, né, então nós estamos falando com esses 70, que estão agoniados, então dentro dessa sua agonia, né, pede ajuda, pede ajuda porque vai acontecer esse balanço que a Fernanda falou, né, um profissional, primeiro que ele está neutro, então ele vai te ajudar de um lugar neutro, você vai perguntar para a sua mãe, ela vai ter uma opinião, você vai perguntar para o seu pai, vai ter outra, vai perguntar para o irmão, é outra, para o vizinho, para o namorado, para a namorada, Cada um vai ter uma opinião, e o que você está precisando é de opinião ou de uma análise, uma análise profunda que vai fazer uma reflexão, que daí quando você toma a decisão, ufa, porque todos aqui já tomamos decisões, nós estamos falando de demissões voluntárias, na raiva, ou então, porque eu não aguento mais, estou por aqui, eu estou por aqui, eu vou e tomo a decisão, e pronto, todo mundo já tomou essa decisão, e todos já também tomaram, peraí, vou pensar, eu vou analisar, me dá um dia, deixa eu dormir, deixa eu ir com essa questão para o travesseiro, que aí eu peço a noite, eu peço orientação, que no sonho, e aí, como é que você acorda? Então, você vê que são decisões diferentes, então, pede ajuda, pede ajuda de pessoas que sabem o que te perguntar, sabem como te ajudar a refletir, para tomar uma decisão. É isso, Fernanda. Obrigada, Deonar. Bom, então, como nós estamos falando de ajuda, eu já vou aproveitar, galera, para reforçar um pouquinho a parceria que nós, equipe do Instituto Evoluir, temos com a FEAL, né, e lembrar que os sócios do clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Olha que delícia. Então, lembrando que o Instituto Evoluir voltou, retornou presencialmente, integralmente, todos os dias da semana, então, das 9 às 20 da noite, estamos lá, prontos e abertos a serviço aí, desse suporte, né, que nós estamos falando aqui também, né, e deixo aqui, então, para você que está nos assistindo, um convite especial, para você fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham bem aqui pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior. Então, ajude-nos a manter essa programação no ar, né, que auxilia você e tantas outras pessoas. Você pode estar se perguntando aí, mas, Fernanda, como eu posso ajudar? Quais são as maneiras que eu posso ajudar? Ó, você pode ajudar por duas formas. Você pode ajudar espontaneamente pelo PIX, que é o número do celular, que é 11 972610272. Eu vou repetir, 11 972610272. De maneira segura e simples. E a segunda forma, se você preferir, você também pode entrar pelo site da FEAL. www.feal.colabore.org. E lá, você pode obter todas as informações para se tornar um sócio e fazer parte dessa rede que eu tenho prazer, prazer, prazer também de pertencer. Que delícia! Então, a Lê, né, falamos um pouquinho, sei que nós já estamos entrando nessa reflexão, né, sobre esse olhar novo, sobre esse novo olhar. e quando a gente fala de demissões, independente se é voluntária ou não, que foi um pouco também que você trouxe, se trata de um fechamento de um ciclo, né? E como que a gente pode ter uma postura perante o fechamento de um ciclo? O que que você acha, Lê? Muito interessante essa pergunta, né, porque a vida é feita de ciclos, né? Então, tem a teoria dos setênios que diz que a cada sete anos a gente vai se transformando, e assim, vários outros ciclos, né? A gente tem a infância, a juventude, a fase adulta, depois a maturidade, a vida é feita de ciclos, né? E quando se fala de trabalho, é uma coisa que sempre observei desde lá na década de 90, quando eu comecei, porque, gente, meu sonho, quando eu tinha 15 anos, agora, essa semana que eu tava lembrando, era trabalhar em empresa, era trabalhar numa grande empresa, e eu fui atrás da realização desse sonho, e eu, na década de 90, começo dos anos 2000, eu trabalhei em multinacional, né? Então, eu observava os ciclos das pessoas que trabalhavam lá, e uma história que eu, me chamou muita atenção na época, eu nunca mais esqueci, foi uma pessoa que teve um dia que ele pegou, ele mostrou a lapiseira dele pra mim, falou assim, olha, essa lapiseira eu uso desde o meu primeiro dia de trabalho, né? e eu tô hoje me aposentando, faz 30 anos que eu trabalho nessa empresa, então, e eu fiquei pensando, falei, nossa, mas 30 anos é bastante tempo, né? Então, a gente falando dos ciclos, é tudo ter um começo, um meio e um fim, quando a gente encerra o ciclo numa organização, num trabalho, é importante a gente olhar pros aprendizados, e olhar também, honrar, né? tudo aquilo que a gente viveu, porque às vezes eu percebo que as pessoas ficam com raiva, ficam com raiva da empresa, raiva dos gestores, né? E, na verdade, isso acaba não trazendo o aprendizado que a pessoa precisa absorver, né? Então, aí, trazendo Bert Hellinger, o olhar das constelações, é muito importante, né? No fechamento de um ciclo, a gente olhar pro passado, honrar, agradecer, e pra poder se virar, se virar mesmo, é como se você se virasse e olhasse pro seu futuro, pras suas novas oportunidades, né? Então, quando eu olho aqui pro Instituto Evoluir, eu vejo que nessa diversidade de serviços que o Instituto oferece, né? A pessoa, nesse novo ciclo, ela pode procurar a visão, né? Ajuda, às vezes até numa atividade física, né? Numa aula de yoga que vai ajudá-la a movimentar o corpo, né? Ela vai buscar ali a ressignificação desse novo ciclo na vida dela. Agora, é sempre importante lembrar, né? Que eu até vi aqui na pesquisa, né, Fernanda, que você fez que a palavra demissão em chinês significa oportunidade. Então, às vezes a gente fica triste, fala, nossa, aquilo não deu certo, e quem nunca aqui, né? Eu também já passei por oportunidade, você fala, nossa, eu queria tanto que aquilo tivesse acontecido e não deu certo, né? Então, como é que eu ressignifico isso e como que eu olho para as novas oportunidades que a vida está me trazendo? Porque se eu não estou colocando energia naquela situação, naquele trabalho, eu vou colocar a minha energia numa outra. Então, olhar para essas novas oportunidades que a vida traz. Então, eu acho que é isso, né? sempre honrar e agradecer, para mim são essas duas palavras, honrar e agradecer. Que lindo, Ale, essa reflexão que você puxou me fez pensar nesse trabalho. Conforme nós fomos conversando com a equipe, é engraçado que nós fomos vendo diversas formas de reagir no pós, né? Então, no pós que eu falo, pós-demissão, às vezes, da primeira experiência deles, né? Ou de uma outra experiência com o trabalho. E nós fomos percebendo como que é bem peculiar isso, né? Bem particular a forma que a pessoa reage após a demissão. Ou após ter também a tomada de decisão, né? De sair desse local de trabalho. E muitos, nós vimos que precisam desse suporte. Precisou, recorreu a esse suporte terapêutico. Foi atrás de cuidar da saúde mental. Foi atrás de lugares que pudessem dar esse suporte pra eles. Então, o que nós estamos falando aqui, gente, de verdade, eu posso falar pra vocês, são dados que nós fizemos na pesquisa de campo. É verídico. De fato, a necessidade de ter esse olhar, né? Pro cuidado do trabalho com a nossa saúde. E aí, Delmar, já partindo pra esse lado, né? Falando de como nós podemos agir após a demissão. Seja ela voluntária ou não. E como, de certa forma, o espiritismo também pode nos ajudar em relação a esse processo? Bom, primeiro é sempre, antes, durante e depois, se conectar com a espiritualidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Esteja você em crise ou não, se você está bem, você se conecta pra agradecer, pedir proteção todo dia no seu trabalho. Se você está em dúvida, a prece ajuda muito pra você poder também tomar essa decisão. Nós falamos da sensação física, falamos também de procurar uma ajuda profissional e tem a questão espiritual que está sempre presente e a prece sempre disponível, né? E os anjos de guarda também. E aconteceu? Então, como é que nós podemos olhar? Seja você te deu cinco minutos, tenha você planejado ou tenha você sido demitido. A primeira coisa é olhar porque lembrar daquela curva da perda, né? Muitos ficam negando, né? E aí, a primeira coisa é se dar um tempo, se você puder. Tem pessoas que nem tem esse tempo, às vezes a sobrevivência está batendo na porta e a pessoa já precisa encontrar outro trabalho e não tem muito tempo pra refletir. Mas se você tiver um pouquinho de tempo nesse autocuidado, né? Porque se você não olhar, às vezes vai acumular aquela ansiedade que você tinha no trabalho porque nós temos uma lição no evoluir, né? Uma fala no evoluir a respeito das lições da vida. Lição não aprendida, lição repetida. Então, tá lá você tomou a decisão rápida por causa X. Aí você vai, corre, encontra outro lugar, que bom que é tão diferente, três meses depois tá lá o X de novo. Tá lá a questão X na sua frente, né? Seja um problema com o colega, seja um problema com o chefe, seja um problema com o que for, com o próprio trabalho. E aí, você tem tendo esse tempinho, né? Um tempo. E se conectar primeiro com você, porque às vezes você ficou aliviado, então se dá nome, dá nome pra gente, nossa, me deu um alívio, e não, fiquei um pouco ansiosa, ai, fiquei triste, e minha autoestima baixou. E, então assim, dá nome pro que você tá sentindo, porque senão você fica muito na cabeça, muito no pensar, 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 mas tem o sentir também. Então esse respeito, né? E também cuidado, cuidado pra não deixar acelerar muito esses pensamentos que te põem pra baixo, tá? Ah, mas é, você não é boa mesmo, você, né? E ô, parou, então dá uma segurada, que você precisa agora é se levantar, né? E também cuidado pra não deixar as emoções negativas tomarem muito conta, tá? Então acho importante também, né? E também, sabe, autocrítica, pensamentos muito rígidos, opa, atenção aí. E também cuidado pra não se largar, né? Vai pro outro extremo, tem os acelerados e tem aquele que fala assim, ah, eu acho que não, eu não vou, não, eu não vou levantar hoje, não, acho que não dou pra esse negócio de trabalhar, esse negócio de trabalho não é comigo, eu chamo os oraços, né? Nós tudo, tem uma turma aí que é meio bracinho curto. Então, que tal você, opa, dar uma caminhada, respira, entre em contato com a natureza, né? E aí é importante, junto com tudo isso, né? Se você sentir necessidade de se abrir emocionalmente, seja uma pessoa da família, uma pessoa amiga, ou, né? Procurar uma ajuda é fundamental. Então, e às vezes a pessoa acha que é um tratamento prolongado, não, gente, é uma conversa pontual com um profissional que vai te entender desse lugar profissional que tá acostumado, que não tá envolvido emocionalmente com as suas questões. Então, essas são algumas das nossas recomendações aí. Fernanda? Ótimo, Delmar, uau, que sintonia, porque já partindo, meninas, pra nossa reflexão, assim, final, né? Uau, o tempo passa muito rápido, né? Foi uma conversão muito gostosa, mais, Ale, assim, na sua opinião, né? Diante desses novos cenários que nós estamos vendo desse fenômeno das demissões voluntárias, do próprio desemprego, o que você acha, Ale? Como a gente consegue ter forças pra enfrentar esses desafios e essas expiações? Expiações, o que você acha, Ale? Pois é, né? Como a gente tá falando aqui, né? Também desse suporte do espiritismo. Eu sinto que fazer suas orações, né? Também é importante lembrar que também a gente, às vezes a gente também, né? Faz uma oração e pra todo pedido também ter ações, né? Porque, às vezes, a gente fica, tomar muito cuidado, agora, isso que eu acho importante, tomar muito cuidado com reclamação, né? Eu conheço pessoas que reclamam de tudo, aí estão reclamando do trânsito, resolveu o trânsito, reclama de outra coisa, gente, calma, né? Vamos aprender a agradecer, agradecer. Agora, e nos momentos de dor, que perceber que tá muito difícil mesmo, buscar ajuda, né? Porque muitas vezes a gente precisa mesmo de um suporte externo. Agora, eu vejo que as orações, tomar cuidado, né? Hoje, eu escutei um vídeo que falava assim, não fale aquilo que você não quer, não faça decretos do que você não quer que aconteça. Às vezes, a pessoa fica falando, a gente acredita que linguagem cria realidade, né? E aí, indicando, né, o livro do Bert, meu trabalho, minha vida, que é lindíssimo, e duas séries. Não, um é um filme que é um senhor estagiário e o outro é Emily em Paris, né? que mostra aí essa questão da relação de trabalho. Obrigada, Le, que delícia. Meninas, suas palavras finais passam pra vocês. Deu mais? Eu lembrei de um caso que aconteceu essa semana que a pessoa pediu, me fez a demissão voluntária e ela entrou numa euforia e depois ela foi pro pico e caiu. Ela falou, eu tô louca. Eu falei, não, isso é, sabe como chama? Você entrou, essa euforia, você inflacionou, aí veio a deflação. Então, pra tudo tem jeito. E eu encerro com a frase de Jesus, meu pai trabalha, eu também trabalho. Obrigada, Delmar, Alê, muito obrigada. Eu que agradeço, Delmar, Fernanda e a toda a equipe técnica da rádio, da TV, uma alegria, uma gratidão estar aqui. Obrigada. Meninas, muito obrigada, quero agradecer toda a equipe da produção do programa Um Novo Olhar, Thaís Kermengelê, Bruna Paz, Gina Trata e toda a equipe técnica. Muito obrigada, que delícia foi compartilhar essa tarde com vocês. Gostoso demais. Obrigada, meninas. Você acompanhou Um Novo Olhar. Um Novo Olhar. Tchau.